Era uma vez, diretamente na floresta, existiam três coelhinhos lindos, belos e saltitantes. Viviam felizes a saltitá, até que um dia eles resolveram falar o seu nome. Eu sou o coelhinho Fum e eu sou o coelhinho Ri e eu a coelhinha Pô. Nós somos os coelhinhos Fum. Ri. Pô. Pô. Um, dois, um, dois, três. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho. Coelhinho, se eu fosse como tu, deixava essa mania de ver teu dedo no coelho.